Faz falta animar a malta, louca, faz falta. Faz falta. Sandra e Jorge Mendes conheceram-se há 14 anos numa discoteca. Quatro anos depois oficializaram a relação pelo registro civil. Ao longo deste tempo, a mulher do superagente dedicou-se inteiramente à família. Conheceram-se há 14 anos numa discoteca. Jorge Mendes tinha 35 anos, Sandra 23. Apaixonaram-se e quatro anos depois decidiram oficializar a relação pelo registro civil. No dia 14 de abril de 2005, Sandra Barbosa e o superagente casaram e a advogada adotou o nome do marido. Pouco tempo depois nasceu a primeira filha do casal, Bárbara. Beatriz, hoje com oito anos, veio juntar-se à família pouco depois. Há quase dois anos nasceu Jorge Mendes Júnior. Durante todos estes anos, Sandra mostrou-se uma mulher dedicada. A sua prioridade sempre foi estar ao lado da família. Para onde quer que o superagente viaje, Sandra faz questão de o acompanhar. Na biografia de Jorge Mendes, publicada há três anos, Sandra descreve os momentos que passa ao lado do empresário. Relata que muitas vezes acordam numa cidade, almoçam noutra e dormem noutra ainda. Uma vida difícil, como descreve, mas feliz. Para mim foram fundamentalmente anos de muito orgulho. Foi e continua a ser um enorme prazer fazer parte da tua vida. Dar-te o apoio e a estabilidade necessárias para que o teu nome seja sempre honrado e querido por todos. Sou hoje com grande orgulho tua mulher e mãe dos teus filhos. Mas acima de tudo, a tua companheira de vida. Por ocasião da festa dos 45 anos de Jorge Mendes, Sandra provou a sua dedicação ao fazer um DVD e um livro com fotografias e recortes de imprensa do percurso profissional do agente desportivo. Sandra não poupa elogios ao marido, descrevendo-o como um homem único, discreto, honesto e persistente. Mas tem um defeito. Às vezes não é pontual, é normal, tendo o trabalho que tem. Se não ajuda um, ajuda o outro. É um solucionador de conflitos. Na biografia de Jorge Mendes, Sandra recorda alguns momentos do período que viveram antes do casamento. Nos tempos de namoro, mantinha-me ao telefone até de madrugada a ouvir os seus artistas preferidos. E gravavam cassetes que depois ouvíamos no carro. 14 anos depois do primeiro encontro, a paixão continua acesa e o casal decidiu renovar os votos perante a família e os amigos. Como já percebeu, Sandra Mendes é a noiva do momento. Já falamos muito dela. Fica a conhecer a mulher então de quem tanto se fala e tão pouco se sabe. Sandra Manuela Pereira Barbosa Mendes é a companheira do empresário mais poderoso do mundo há 14 anos. Tal como Jorge Mendes, Sandra leva uma vida discreta e não gosta de especial protagonismo. Nasceu no Porto, tem 37 anos. Licenciou-se em direito, mas nunca exerceu advocacia. Em 2004, é admitida como notária. Nessa altura, já acompanhava Jorge Mendes aos quatro cantos do mundo. Sandra Mendes conheceu o empresário numa discoteca em Lamego, pouco tempo depois de Jorge Mendes se divorciar da primeira mulher, da qual tem duas filhas, Marisa e Ana. Após quatro anos de namoro, o casal oficializou a relação. O casamento civil de Jorge e Sandra Mendes teve lugar em Nevo Gilde, a 14 de abril de 2005. O amor dos dois já deu frutos. Bárbara, de 10 anos, Beatriz, de 8, e Jorge Mendes Júnior, de quase dois anos e que vai ser batizado no dia de casamento dos pais. Sandra é uma mãe dedicada e presente, sempre entregue à educação dos filhos. No ano de 2009, dedica-se aos negócios com o marido. Foi presidente do Conselho de Administração da empresa T23, Sociedade Imobiliária, que abandonou no ano passado. Também em 2014, dedica-se a um projeto próprio, a empresa Art Believers, que associa o design de moda à venda de vestuário e acessórios de alta costura, bem como ao design de interiores e à organização de eventos. A empresa tem sede na casa onde mora Jorge Mendes. Ao marido, Sandra Mendes não poupa em elogios. Só vos posso dizer coisas boas do meu marido, porque para mim ele é o melhor do mundo e, como pai, é fenomenal. Sou uma mulher que está sempre ao seu lado. Viajo com ele do Porto a Madrid, passando por Londres ou qualquer outra parte do mundo. Tento conciliar a minha vida familiar com a vida empresarial dele. Sei da necessidade que ele também tem de meter a seu lado para a sua estabilidade emocional. Sandra é a grande companheira de viagem do marido. Acompanha e apoia Jorge Mendes de forma incondicional. Agora o casal volta a fazer as juras de amor, desta vez na igreja de São João Batista. Jorge Mendes conseguiu chegar ao título de melhor empresário do mundo do futebol à custa de muito trabalho. O agente tem raízes humildes que lhe ensinaram desde cedo que a ambição e o esforço são elementos-chave para o sucesso. É no dia 7 de janeiro de 1966, em Lisboa, que nasce Jorge Paulo Agostinho Mendes, filho de Manuel Mendes, funcionário da Petrogal, e de Maria Agostinho, doméstica. Do pai herdou Alcunha Cabanas, nome pelo qual ainda é conhecido no bairro da Petrogal, na Bobadela, Conselho de Loures, onde passou toda a infância. Nascido no seio de uma família humilde, cedo o atual maior empresário do mundo, aprende a importância do trabalho. Em criança, vendeu chapéus de palha, flutuadores e cestos de vime com a mãe, na praia da Fonte da Talha, na costa da Caparica. Com os amigos, revela jeito para o negócio, a vender artigos em segunda mão, na Feira da Ladra. Desde cedo, mostra grande gosto pelo desporto, praticou atletismo e karatê, mas o futebol sempre foi a paixão de Jorge Mendes. Jogava como extremo esquerdo, mas tinha mais ambição do que talento. Aos 19 anos, com o 11º ano de escolaridade e o serviço militar concluído, tenta entrar no clube da Petrogal, mas sem sucesso. Não desiste e ruma para Viana do Castelo, para viver com o irmão mais velho. A pouco e pouco, o destino começa a compensar Jorge Mendes, pelas dificuldades sofridas no passado. Jogou no Vianense, no Caminha e no Lanhenses, mas os negócios sempre falaram mais alto. Abre um clube de vídeo e, contra todas as expectativas, faz da empresa um grande sucesso. Em paralelo, explora uma discoteca em Guimarães entre os anos de 1992 e 1994. Dois anos depois, conhece Nuno Espírito Santo, guarda-redes do Guimarães que reconhece em Mendes uma grande capacidade de negociação e que o incentiva a apostar no agenciamento de futebolistas. Jorge Mendes estava lançado para o sucesso. Finalmente, depois da tempestade, veio a bonança. Tudo devido ao sonho, à ambição, ao esforço e ao trabalho contínuo. Apesar das conquistas, a vida traz Jorge Mendes em 2009. Em outubro, uma queda de bicicleta mata o irmão mais velho do empresário. Nove meses depois, um ataque cardíaco leva-lhe a mãe. A perda de dois familiares deixa marcas profundas em Jorge Mendes, para quem a família sempre foi o principal apoio. Ainda hoje, mantém a casa na Bobadela, no bairro da Petrogal. Visita o pai com regularidade e não perde a oportunidade de reencontrar os amigos de infância, com quem joga ocasionalmente na praceta de Goa, em memória dos tempos em que o maior agente do mundo sonhava ser uma estrela do futebol. Como disseste e bem, Cristiano Ronaldo já chegou ainda no dia de ontem. Ele que era, de resto, um dos convidados mais aguardados, o melhor jogador do mundo, já está na cidade invicta para o casamento do amigo Jorge Mendes, do agente Jorge Mendes. Temos aqui algumas imagens que conseguimos ver, precisamente também aqueles pormenores de que Catarina Gomes de Sousa nos dava conta ainda há pouco, da chegada de Cristiano Ronaldo. Ele que esteve então acompanhado por Rames Rodrigues e Ricardo Reguffe. Cristiano Ronaldo bem visível, com o chapéu vermelho, também com a mochila às costas, florescente, bem ao estilo também do craque CR7, num estilo mais informal, antes de hoje, naturalmente, mostrar-se a rigor em tom formal, que de resto foi um dos pedidos, naturalmente também, do casamento de Jorge Mendes. A saída aqui também de Cristiano Ronaldo, no tal Mercedes de alta cilindrada. Ele que se fez acompanhar, como eu dizia, por Ricardo Reguffe e Rames Rodrigues. Ele voou num avião privado, com o companheiro do Real Madrid. E já estão os dois, desde ontem, na cidade do Porto. Cidade que, de resto, Rames Rodrigues, bem conhece, jogou lá há vários anos. Cristiano Ronaldo também, por vários motivos futebolísticos, já passou algumas tardes e noites na cidade invicta. E hoje é então o palco, a cidade norteia, para o casamento do ano, que estamos aqui a acompanhar na CMTV, e onde Cristiano Ronaldo é figura de proa. Naturalmente, os noivos em destaque, mas Cristiano Ronaldo, não só pelo papel do padrinho, mas não fosse o craque português o melhor jogador do mundo. E vai, de facto, dar um colorido e uma importância também especial a esta grande festa que acontece hoje, como eu dizia, na cidade do Porto. Primeiro na igreja de São João Batista, na Foz do Douro, e depois também no Parque de Serralves, 18 etários reservados por Jorge Mendes, para essa grande festa. Catarina Gomes de Sousa, boa tarde. Aí no aeroporto, Francisco Sá-Carnero, continuam a chegar aviões privados com convidados? Boa tarde, João. Já chegou mais um avião privado, e com um convidado muito especial. Alex Ferguson, antigo treinador do Manchester United, e que também treinou Cristiano Ronaldo, chegou há poucos minutos aqui ao aeroporto, já saiu num Mercedes que faz parte desta frota alugada por Jorge Mendes, em direção ao porto. Não se sabe se irá ficar para já numa unidade hoteleira, ou mesmo na casa de Jorge Mendes, uma herdade com 3 mil metros quadrados, e que pode, assim, albergar muitos destes, cerca de 400 convidados para o casamento. No dia de hoje, este será o convidado mais especial a chegar até agora aqui ao aeroporto. Chegou então há poucos minutos, saiu de forma muito tranquila aqui desta zona VIP do aeroporto, em direção a este carro, que depois o leva então ao centro do porto para assistir ao casamento, à cerimónia religiosa, e também a esta festa já quase toda preparada nos Jardins de Serralves. Jardins que foram totalmente alugados por Jorge Mendes, à exceção do museu que tem entrada pública, mas tudo o resto é completamente privado neste domingo para receber a festa de casamento e do batizado do filho de Jorge e Sandra Mendes. Portanto, há ainda a previsão da chegada de mais alguns jatos privados aqui a esta zona VIP, exclusivamente para as pessoas que alugam a sala de recepção e também uma parte da pista de aterragem, vêm de algumas zonas diferentes. Tínhamos indicação de que de facto iria chegar um jato privado vindo de Manchester e portanto essa informação confirmou-se. Há poucos chegou Alex Ferguson, um amigo também de Jorge Mendes, que vai com certeza participar de forma emocionada nesta festa. Vai reencontrar também Cristiano Ronaldo, que treinou no Manchester United, Cristiano Ronaldo, que de resto chegou ontem ainda aqui ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, saiu também no Mercedes, mas não de cor preta como o antigo treinador, no Mercedes branco de vidros fumados, porque de resto também a descrição impera nestes eventos e neste que é o casamento do ano não é exceção, nada está deixado ao caso, nem mesmo a segurança como fomos vendo aqui e também nos outros locais desta festa. O Jorge merece, e eu sou amigo do Jorge há muitos anos, há mais de 20 anos, é um dia especial, especialmente para ele e para a Sandra, e também para o menino que fazia batizado, um dia especial para ele, sem dívida alguma. Já teve oportunidade de falar com o Jorge hoje? Hoje não, hoje ainda não. E nos últimos dias, teve contacto com ele? Sim, claro. E está feliz também por estar aqui a dar apoio ao Jorge, que já é casado há alguns anos, mas que hoje faz a festa na igreja? Sim, é um dia muito especial para ele, sem dívida alguma, e também para a Sandra, que tem sido uma grande, grande mulher, não é? Eu acho que é o dia perfeito para os dois, não é? Como é que é a sua relação com o Jorge? Excelente, era uma amizade há mais de 20 anos, como eu te disse, e tenho sinceramente um grande orgulho por tudo o que ele conseguiu, não é? Porque conheci-o, que ele ainda não era nada, mas nada mesmo, estava a dar os primeiros passos, por isso sei o que ele fez e o que lhes gostou para chegar onde está hoje, por isso eu acho que é... É o verdadeiro dono da bola. Um grande campeão, mas mesmo um grande campeão, não é? E como pessoa, um grande campeão também, não é? Só tem coisas boas, do Jorge Mendes só coisas boas. Sem dúvida, sem dúvida. Outras pessoas, não sei, para mim, um grande campeão por tudo o que fez, por tudo o que está a fazer, e também um grande campeão como pessoa. Obrigado, Paulo. Ele e a Sandra, que a Sandra também conhecia, também, por aí, há mais de 20 anos. Tá? Obrigado. Obrigado, Paulo Futre. Nuno, passo da bola imediatamente. O véu é enorme, não consigo ver a noiva ainda, como vocês em casa também não conseguem ver. Eu penso que ela está vestida de branco, e não de maricim, como estava previsto por Duarte Ciopa. É uma pena que aquelas pessoas estejam ali todas a fazer barreira, e estão ali propositadamente, como nós podemos ver. Claro. O vestido parece que... O vestido tem rendas. Tem rendas, é um vestido todo, em tudo bordado com rendas, parece-me. Daquilo consigo-me perceber. Vocês são extraordinários, veem coisas que eu não consigo ver. Porque o véu, como podes ver, o véu é só uma camada, o resto é vestido, o que está por baixo. Mas bem, estou recebendo a informação que o vestógrafo se chama Hélder Couto e é do Porto, e não António Ganito. Mas neste momento, então, a entrada nova, a ver se temos outra perspetiva da entrada de Sandra Mendes. E tenho em querer... Estava o vestido. O vestido, é um vestido sinuoso, que marca as curvas, e a silhueta, e eu estou de lixo, ao escuro o seu cabelo, parece. Muito bem, vamos tentar confirmar isso, mas há essa possibilidade, sim. Há essa possibilidade. Mas continuavas a falar de um vestido, então, sinuoso. É um vestido sinuoso, o que me deixa expectante, em relação ao... É tudo em renda, digo-te já. A mim parece-me ser todo bordado, sim. Todo, todo, todo. Porque eu denoto um relevo no tecido que está por baixo do véu. Portanto, tirei que concordar com Maia. Todo rendado, todo, todo. Acho-me apena ao cordão estar a cantar, ou nós, pelo menos, não o ouvirmos. Dava-me uma graça muito mais gira. Será que alguém pode pedir a Lara para ficar a cantar para nós? Nós? Era o mínimo. Mas há, de facto, dentro da Igreja, um coro? Sim, certamente que se fará a ouvir, tem. Pelo menos é. Ouvemos ao fundo o cómico, mas não vemos Jorge Mendes. Aí está, já. Temos outra perspectiva aqui, mas é com outra nitidez, não é? Ele está de smoking, o que eu, pessoalmente, não seria a minha hipótese, mas que está muito bem. Ela é uma, muito bem para si. Muito elegante. É uma, muito elegante. E agora vemos a noiva. Muito bonita. Com todo o seu esplendor, com um vestido com caixa de peito, em que traz um decote extremamente proeminente. Tem assas fininhas. E ela foi extremamente inteligente em pôr o cabelo à frente do vestido para tapar o peito. Visto que este vestido já era demasiadamente justo, até tem alguma... Adota-se que o vestido é muito justo, não é? E delinia muito a silhueta. E assim, com o cabelo à frente do peito, disfarça a volumetria. O vestido é de renda, como Maia tinha previsto. E bordado, como eu tinha dito. Portanto, Duarte Ciopa trata de ver um jantar em Paris. Estamos a ver agora. A noiva vai entrar para dentro do carro, com as pequenas damas do Nord, damas do Nord, não, com as linhas das alianças, penso eu, não é? São as filhas. As filhas. Também havia dúvida em relação ao cabelo. Parece manter a cor original do cabelo dela. Parece. Tem umas alcinhas fininhas. Tem umas alcinhas fininhas. Claramente, tem umas alcinhas muito fininhas. De outra forma, era impossível. Adorei o Buki. Agora, este vestido é exatamente igual ao da Jessica Rabbit em branco. E eu, que inicialmente, no início do programa... Você acha que é o Buki bonito? Acho. Mesmo a mesma cor do vestido? Acho. Não acha que podia ter ali umas violetas? Não, acho que é uma... Acho que é muito forte para usar que cor fosse no Buki. Na altura em que vemos Cristiano Ronaldo, desculpe, 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 mas é um momento importantíssimo. Cristiano Ronaldo abraçado aqui, parece-me a Florentino Pérez, também acompanhado. E estou a ver ali Peter Lindo com a mulher. Peter Lindo com a mulher, também tinha as grandes... Que está a magnificar com aquele vestido cor de serraja. Exatamente. Era a minha grande expectativa com Rabona. Com Rabona. Mas na China usa-se. Exato. Vamos Cristiano Ronaldo a abandonar a igreja, que então será um dos muitos convidados que seguirá para o copo d'água nos jardins de Serralves, reservados na totalidade por Jorge Mendes. She's a punir. Faz falta animar a malta, a roca faz falta. She's a punir.